Olá, concurseiros! Sejam muito bem-vindos ao canal Dicas de Comunicação e dessa vez com mais um Radar dos Concursos, né? Todos os concursos com inscrições abertas na área de comunicação do mês de setembro. Pra você que quer ficar sabendo de todos esses editais, então vem comigo que eu vou apresentar um por um em todas as suas características. Pessoal, pra você que não me conhece, meu nome é Everton Suzarte, sou servidor público federal e também sou docente universitário. E vamos aqui, né, pro nosso primeiro edital. Dessa vez já começamos em Minas Gerais, tá bom? Da Prefeitura de Itabirito, né, que estão aí com as inscrições abertas até o dia 8 de setembro, com a remuneração de R$ 5.064,76, tá bom? Você tem aí uma vaga para jornalista e outra para publicitário, né? Vale a pena lembrar que para jornalista serão 25 horas a carga horária de trabalho e para publicitário 40 horas semanais. Uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, né? E você tem aí a banca IMAN que vai estar realizando esse concurso. Além da prova objetiva, você tem aí também uma prova de redação e uma avaliação psicológica, tá bom? Vamos aqui para o nosso segundo edital? E o nosso segundo edital é da Prefeitura de Lages, lá em Santa Catarina. E as inscrições estão abertas também até o dia 8 de setembro, tá bom? E a data da prova é dia 8 de outubro, com a remuneração de R$ 2.753,35. Uma vaga aí para o cargo de jornalista, né? Você tem a taxa de inscrição no valor de R$ 110,00. A banca é a IBAN, tá bom? E você vai ter apenas uma prova objetiva, né? 40 horas semanais de trabalho, tá bom? E você que vai acompanhar aqui todo esse radar dos concursos com a gente, tem novidade para vocês. Até o dia 13 agora de setembro, tem cupom disponível de 20% de desconto nos cursos do Estratégia com Cursos, né? Cursos e pacotes, tá bom? Você vai utilizar esse cupom que eu vou estar colocando aí em tela, né? Que é a hashtag Júlia Branco, né? Até o dia 13 do 9 e você vai estar tendo 20% de desconto. O custo é só clicar aqui, né? No curso, no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a todos os cursos da área de comunicação e pode adquirir esse curso com desconto até o dia 13 do 9, né? Então não perde tempo e já confere aqui no primeiro link. Eu tenho certeza que vai ter um curso que vai atender a sua demanda e vai te aproximar da sua aprovação, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo edital. Dessa vez da Câmara de Cubatão, né? Lá em São Paulo, onde as inscrições estão abertas aí até o dia 11 de setembro, né? Do dia 7 de agosto a 11 de setembro. Quero chamar atenção aqui para o horário, né? 11 de setembro, 17 horas. Com a data da prova dia 8 de outubro de 2023. Com a remuneração de R$ 6.542,79, né? Você tem aí duas vagas para o cargo de jornalista. E além dessa remuneração de R$ 6.542,79, você também vai ter alguns benefícios, né? Você tem aí plano de saúde, vale de alimentação, refeição e transporte. Quem vai estar fazendo esse concurso é o Instituto Mais, né? E aí você vai ter uma prova objetiva e uma redação. Taxa de inscrição no valor de R$ 82,50. Então eu já te peço também, né? Para que você curta o nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, envia esse vídeo também para quem tem interesse. Vai lá em nosso Instagram também, que é o arroba dicadecomunicação.concurso Que lá tem dicas diariamente para concurso público e na área de comunicação social, tá bom? Então vamos aqui para o nosso próximo edital? Dessa vez, né? Da Câmara Municipal de Vereadores de Itapema, em Santa Catarina. Com as inscrições aí até o dia 13 de setembro, tá bom? Dato da prova, dia 29 de outubro de 2023, com a remuneração de R$ 7.557,22 para o cargo de jornalista, né? E mais formação de cadastro reserva. Taxa de inscrição no valor de R$ 150,00, tá bom? E a banca que vai fazer é a Unex, né? E aí você tem também, além da prova objetiva, prova de títulos, tá bom? E, como já foi dito, as inscrições vão até o dia 13 de setembro. Vamos aqui para o nosso próximo edital? Dessa vez, do Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região, né? Que fica lá em Santa Catarina, tá bom? Inscrições aqui até o dia 15 de setembro. Saiu coladinho aqui, mas a informação a gente passa para vocês, né? Dato da prova, dia 22 de outubro de 2023, com a remuneração de R$ 2.360,75. Mais benefícios. Quais são esses benefícios, professor Everton? Você tem aí auxílio alimentação no valor de R$ 689,31. E um vale-refeição por dia de R$ 30,27, além do vale-transporte. Quero ressaltar também que essa vaga é para 20 horas semanais, né? 4 horas diárias aí, pela CLT, né? Que é o modo de contratação. A banca é a nosso rumo, tá bom? Taxa de inscrição no valor de R$ 74,00. Prova dia 22 de outubro. Vai ser realizado lá em Porto Alegre, né? Você vai ter uma prova objetiva e também uma redação. Na verdade, a prova objetiva é bem chuta, tá bom, gente? Estou verificando aqui. Você tem apenas conhecimento específico e português, né? E a lotação vai ser em Porto Alegre ou Florianópolis, né? Uma vaga aí para assistente de comunicação. Está gostando do nosso conteúdo? Curte aqui o vídeo. Inscreve o nosso canal. E já fica aqui atento, né? Junto com a gente. Que todo mês tem radar dos concursos. E a gente traz também diversos vídeos com dicas para você se atualizar e ser aprovado no concurso dos seus sonhos, tá bom? Vamos aqui para o próximo? Dessa vez lá em Minas Gerais, né? Da Câmara de Lavras. Onde você tem aí as inscrições do dia 21 de agosto a 21 de setembro, né? Com a data da prova dia 22 de outubro. Remuneração R$ 3.399,59 para o cargo de assistente de comunicação. Onde tem aí uma vaga, né? Uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, tá bom? E a banca é a FUMARC, né? E além da prova objetiva, você também vai ter uma prova discursiva, né? Que serão duas questões e prova de títulos, tá bom? Outro bom edital aí para estar se fazendo, né? Vamos aqui para o nosso próximo edital agora. Dessa vez da Câmara de São Gabriel do Oeste, lá no Mato Grosso, né? Do Sul. Onde você tem aí inscrições abertas até o dia 24 de setembro, tá bom? Data da prova dia 22 de outubro de 2023. Com a remuneração de R$ 5.750,00. E uma vaga para assessor de comunicação. A banca que está organizando esse concurso é a Banca Fafipa, né? E trouxe aí uma taxa de inscrição no valor de R$ 150,00. Além da prova objetiva, você também vai ter uma prova de títulos, tá bom? Vamos lá para o próximo edital? Dessa vez lá em São Paulo, né? Da Câmara de Monte Alto, lá em São Paulo. Com as inscrições abertas até o dia 28 de setembro. E data da prova dia 26 de novembro de 2023, né? Com a remuneração aí de R$ 3.195,13, mais benefícios. E uma vaga para jornalista, para cadastro de reserva. Além da remuneração de R$ 3.195,13, você aí também vai ter um benefício de R$ 850,00 de alimentação e plano de saúde, né? Vale ressaltar que essa vaga é para 20 horas semanais, tá bom, gente? E aí você vai ter apenas uma prova objetiva com a taxa de inscrição no valor de R$ 98,80. Vamos aqui para o próximo? Dessa vez é Crefito, né? Lá em Minas Gerais, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região em Minas Gerais. Onde traz aí inscrições abertas do dia 14 de agosto ao dia 10 de outubro. Ressalto aqui o horário, né? 10 de outubro às 16 horas, tá bom? Não perde esse prazo. Data da prova é dia 26 de novembro de 2023, com a remuneração de R$ 5.908,27, né? Para cadastro reserva de jornalismo. Destaco aqui nesse edital que ele é do regime CLT, tá bom? Além aqui da remuneração de R$ 5.908,27, você tem também um benefício de R$ 55,00 por dia de auxílio alimentação e refeição. Além do plano de saúde e odontológico. Destaco também que essa vaga é para 25 horas semanais. Aí você tem uma taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 e a banca é o Instituto Consupan, né? A prova vai ser feita lá em Belo Horizonte e além da prova objetiva, você também vai ter uma redação, né? Não perde tempo também, né? Já vai aqui no link da descrição, né? Confere os cursos do Estratégia Concursos com 20% de desconto, né? Utiliza o cupom aqui JULIABRANCO, hashtag JULIABRANCO Vai nesse primeiro link, você vai ter acesso a todos os cursos da área de comunicação do Estratégia Concursos Que é o nosso parceiro, né? Você pode conferir colocando o cupom, você já garante também 20% de desconto Tanto nos pacotes e também nos cursos avulsos, né? Vale muito a pena aproveitar esse desconto, né? Então logo após o vídeo, calma aí, já clica aqui nesse primeiro link e vai lá conferir. Tá bom? Vamos aqui para o próximo? Dessa vez, né? Da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, né? Que é que ele traz aqui para a gente Inscrições até o dia 16 de outubro de 2023 Data da prova, dia 3 de dezembro de 2023, né? Com a remuneração aí de R$ 5.428,50 Mais alguns benefícios Para o cargo de comunicação social O que é que eu tenho aqui mais informações, né? Além da remuneração de R$ 5.428,50 Os benefícios são R$ 1.430,00 de alimentação E R$ 1.430,00 de transporte, né? Taxa no valor de R$ 75,00, né? Taxa de inscrição E a banca que está organizando é a banca AOCP, né? A prova deve ser realizada lá em Campo Grande E aí você tem aí também uma prova objetiva, né? Apenas uma prova objetiva para esse cargo Vamos seguindo aqui, então? Dessa vez aqui da Companhia Energética de Minas Gerais, né? Com as inscrições abertas do dia 18 de setembro A 18 de outubro, às 17 horas E data da prova, dia 19 de novembro de 2023 Com a remuneração aí de R$ 6.362,24 Duas vagas aí para analista de comunicação Aí você tem aqui A lotação vai ser ali na região metropolitana de Belo Horizonte Ou adjacências, né? Além da remuneração de um pouco mais de R$ 6.000 Você tem uma contratação que vai ser por CLT Além disso, alguns benefícios que são Plano de saúde, odontológico, previdência privada Seguro de vida, vale alimentação ou refeição, tá bom? Taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, né? Inscrições aí, como eu já falei Do dia 18 de setembro a 18 de outubro E a banca que vai estar realizando é a banca Fundep, né? E os locais de prova onde você pode realizar esse concurso Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu O Filo, Ottoni, Uberlândia e Varginha Apenas aí uma prova objetiva Conhecimento específico Língua portuguesa, informática básica Matemática e raciocínio lógico Certinho? Vamos lá, vamos seguir aqui para o nosso próximo edital Dessa vez lá em Limeira, em São Paulo Onde as inscrições aí do dia 31 de agosto a 2 de outubro Com a data da prova dia 26 de novembro de 2023, né? Com a remuneração aí de R$ 5.452,89 Mais benefícios Uma vaga para o cargo de comunicação social Onde você vai ter a banca organizadora É a Fundatec Com a taxa de inscrição no valor de R$ 100,00, tá bom? Outro edital aí muito bacana lá no estado de São Paulo Então, né? Eu já te peço mais uma vez para que você curta o nosso vídeo Inscreva-se em nosso canal Aproveita esse desconto, pessoal De 20% do Estratégia Concurso São cursos que aí traz tanto PDF e videoaula também Utilizando, vou colocar aqui mais uma vez A hashtag Julia Branco Indo nesse primeiro link da descrição Você vai ter acesso a todos os cursos da área de comunicação E os pacotes também E todos eles aceitam esse cupom E você já vai ter 20% de desconto Para estar melhorando essa sua preparação, tá bom? Então a gente vai encerrando o nosso Radar dos Concurso por aqui, né? Radar dos Concurso do mês de setembro Fizemos aí um ano e um mês de Radar dos Concurso Muito feliz com esse tema, esse quadro que nós trazemos aqui Com esse resumo de todos os editais da área de comunicação Gostou de algum? Pode solicitar aqui nos comentários Que nós enviamos o link direto para você Para você fazer a sua inscrição e ter acesso ao edital, tá bom? Então a gente está ficando por aqui Um grande abraço, tchau, tchau E até a próxima!